Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria que a vida reclama A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Só você Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos e nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos E acalmar meu coração A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Queria Queria Tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder É Música 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 Legenda Adriana Zanotto